Imagine que você tem o sonho de comprar um Honda Civic, você vai lá, junta dinheiro e você acha um carro do jeitinho que você queria. Você chega lá numa agência, tá lá o Civicão, do jeito que você queria, ainda com alguns upgrades, e ainda um carro com bastante histórico de manutenção. Fala a verdade, pessoal, é amor à primeira vista, é aquele carro que é só pagar, assinar a documentação e levar pra casa. Pessoal, acompanha a história chata desse Civic que passou aqui por nossa oficina em 2022, já faz um tempo, esse vídeo tava aqui gravado no celular. Acompanha aí esse vídeo e no final a gente troca uma ideia e eu também vou querer a opinião de vocês. Sem mais delongas, bora lá pro conteúdo. Então, pessoal, vamos à história, né? Lindo Civic 2012 EXS, a versão aí mais top dos Honda Civics, com aproximadamente 113 mil quilômetros registrados no odômetro. Esse carro tem uma série de upgrades, né, estéticos, para-choque, rodas, vou mostrar ele de frente aqui pra vocês. Para-choque diferenciado, grade, né, é um carro bem bonito, pessoal. Um carro que, na hora, né, que você olha ele numa loja aí, alguém revendendo ele bem polidinho, bonitinho, é aquele carro que você olha e fala, é esse. Porém, quando você leva o carro até a oficina mecânica pra fazer aquela primeira revisão pós-compra, inclusive, só fazendo um adendo aqui, é um carro com... Voltando aqui, pessoal, só fazendo um adendo, é um carro com inúmeros históricos aí de manutenção, é um carro que recebia aí as manutenções periódicas. Quanto à qualidade dos serviços, é melhor não comentar, né, pelo que a gente viu, mas era um carro que pelo menos era levado na oficina, foi muitas vezes pra oficina, inclusive, só na Honda, em cerca de dois, três meses, trocou o óleo da transmissão duas vezes, né, uma vez foi oito litros, outra vez foi três litros, desconfio que tenham deixado o bujão solto, vazou óleo, alguma coisa assim, pra ter tido esses dois históricos. Enfim, um carro bem cuidado, né. Só que, pessoal, eu vou chegar lá com o celular, olha o tanto de problemas estruturais visíveis, né, que a gente já consegue verificar aí nesse carro. Ó. Primeiro, pessoal, a gente não é funileiro, nem a gente... E a gente também não trabalha com pré-compra, tá, mas tem coisas que é muito na cara, né. Ó, gradinha aqui, pessoal, repintada, você vê que a pintura é grosseira, tá vendo? Parafusos que já foram removidos. Aqui você vê uma série de trincas, ó, na estrutura. Inclusive, é, eu vou pausar o vídeo aqui e vou voltar com o flash. Olha lá, pessoal, aonde vai fixado o coxim de fixação do motor, né, ou seja, o coxim que é responsável por fixar o motor, manter ele no lugar e absorver a vibração natural dele. Tá trincada, tá vendo? Ali atrás também, ó. Chicote refeito. Falta de uma série de grampinhos. Falta das tampinhas daqui. Abraçadeiras já mexidas, ó. Reação química nervosa que já rolou aqui no sistema, né, provavelmente por aditivo incorreto, mistura, né, de aditivos. Aqui mais trincas. E o pior aqui, pessoal. Olha essa estrutura aqui, ó. Cheia de massa. Repintada. Né? Aqui a ventoinha do carro também totalmente errada, ó. Uma gambiarra aqui, uma adaptação. Na ventoinha do ar-condicionado. Chicote aqui derretido, ó. Forca-gato. Arame pra tudo que é lugar. Fora aqui por baixo também, pessoal. Vou colocar pra vocês nesse cantinho do vídeo aqui, ó. A gravação de tela aqui do meu celular com as fotos do grupo interno que a gente tem aqui, onde a gente registra as fotos. Antes, durante, né, e depois da manutenção. Aquelas fotos que a gente envia aos clientes, né, da manutenção. Então vocês veem aí uma série de apontamentos. É... O assoalho do carro ali embaixo amassado. Provavelmente apoiaram o macaco, alguma coisa ali, afundou, né, ele pra cima. A estrutura do carro movida, né, aquelas estruturas que são meio que sobrepostas de fábrica. Você vê que ela tá meio que descolando. Né, então complicado, pessoal. Tudo indica aqui, tá? Não é 100% de certeza, mas tudo indica que esse carro sofreu uma colisão frontal. De repente, até por isso que reestilizaram a frente aí e tal. O para... Quer dizer, o capu aqui a gente vê que foi removido, né, ó. Parafuso. Sinais de repintura. Mal feita ainda por sinal. Ou seja, pessoal, é complicado. Agora vem a cereja do bolo, né, o pior de tudo. Este carro tem um laudo sem apontamentos. Por isso que o dono comprou ele de olhos fechados, né. Laudo sem apontamento. Carro com uma série de notas de serviços. KM relativamente baixa pelo ano. Então, é complicado, pessoal. Já passamos isso aí para o dono do carro. Ele já conversou com o cara da agência que vendeu o carro para ele. Como a gente já viu acontecer outras vezes aqui no oficina. O cara da agência já engrossou para o lado dele. E provavelmente isso aí vai acabar na justiça, né. Não sei se a gente vai chegar a fazer alguma revisão nesse carro. Eu sempre passo para os clientes, né. Quando tem alguma coisa mais grave no carro. Para verificar certinho primeiro se realmente vai querer investir no motor. na revisão do carro. Porque às vezes a gente tem um motor fumando que o cliente não sabe, né. Sei lá, uma junta de cabeçote queimada. Ou alguns problemas estruturais graves aí, como é o caso desse Civic, né. Então, a gente sempre passa antes para o cliente. Para ver se ele está ciente de tudo isso. Se ele realmente vai querer fazer aí a revisão, né. Então, é isso, pessoal. Essa é a história desse Civic. Se tiver mais alguma coisa para contar dele. Eu vou contando para vocês aí no decorrer do vídeo. Beleza? E é isso. Como sempre, fica a dica aí. Vai comprar um carro. Mesmo que tenha laudo. Verifica direitinho, tá. Não digo nem tipo assim, leve seu funileiro, leve seu mecânico. Não. Procure um serviço especializado de consultoria para compra de carro. Existem hoje no mercado aí, esses tipos de profissionais, né. Que vão olhar de para-choque a para-choque do carro. Vão checar tudo. Vão entrar com uma lanterninha. Olhar naqueles cantinhos chaves ali do carro. Para ver se não foi um carro que passou aí por esse tipo de reparo, né. E você saber exatamente ali o que você está comprando. O dono desse carro aqui está completamente decepcionado aí. Com essas notícias nossas, né. E eu entendo. Me coloco no lugar dele totalmente. E é complicado. Isso é uma situação que não é a primeira vez. Nem a segunda, nem a terceira que acontece na oficina. Já aconteceu várias vezes. E geralmente é isso, né. Carro comprado de agência. É complicado. Não vou julgar aqui a agência. Eu posso julgar por ele já ter engrossado com ele, né. Com o comprador no caso. Pós-venda, péssimo aí, né. Mas, de repente ele pegou esse carro para revender também. E a agência não tem um bom controle do que entra, né. Para ser revendido. Pode ser isso também. Beleza? Às vezes o dono da agência também se apegou no laudo. Que alguém sabe aí o que está fazendo. Que alguém tem culpa. Isso é fato. Alguém sabe desses problemas do carro. E tentou aí enganar, né. Vender gato para o lebre. Vender um carro zerado. Um carro top aí de manutenção. Complicado, galera. Complicado demais. E mais um detalhe aqui nesse Civic, galera. Que eu estava mostrando aqui para o cliente. Todos os vidros. Está cheio de marcas de risco. De lixa. Ó. Aqui, ó. Aqui também, está vendo? Dá para ver aqui que até tentaram passar uma lixa. Ó. E para quem não sabe. Uma politriz comum, né. Uma massa de poli normal. Não tira isso, pessoal. Para polir vidro. É um material específico. Não é qualquer profissional que faz. É caro. E tem vidros que nem dá. Porque ele aquece, né. Durante o processo. Dependendo dos vidros. Eu sei que os profissionais que fazem esse trabalho. De recuperação de vidro. Nem faz. Ó. Literalmente conseguiram destruir esse G9 aqui, pessoal. Todo riscado os vidros. Aí é o que eu estava falando para o dono. Por mais que ele invista no carro, né. Aceite esses problemas estruturais. Deixe a mecânica do carro impecável. Nunca mais esse Civic aqui. Volta a ser aquele carro bem conservado, né. Aquele carro digno aí de quem investiu tanto dinheiro e tempo, né. E preocupação com o carro. Complicado. Todo. Não sei se dá para ver pelo vídeo certinho. Pelo vídeo parece bem menos. Estou olhando aqui. Pessoalmente é bem pior, pessoal. Conseguiram destruir o carro. E quanto mais a gente procura, mais detalhes a gente vai achando no carro. Vai saber como é que está a estrutura aqui para dentro, né. Embaixo dos bancos e outras coisas aí que a gente não consegue enxergar. Viram aí, pessoal? Que judiação, né. O proprietário do carro ficou bem chateado. Ele não tinha visto muitos desses detalhes. Ele não entende de carro, né. E gerou toda essa dor de cabeça. Infelizmente, até a última vez que eu falei com o cliente. Eu tentei falar com ele antes de postar esse vídeo para vocês. Para perguntar, né. O que que resolveu. Como que ficou a situação toda no final. Mas eu não consegui falar com ele. Ele não me retornou ainda. Mas que situação chata, pessoal. Até a última vez que eu tinha falado com ele. Isso aí já tinha entrado numa esfera judicial, né. Já tinha entrado com processo, com advogado. Porque o dono da loja não queria nem saber. Então, complicado, pessoal. É por isso que a gente sempre indica, né. Hoje em dia existe o serviço de pré-compra. Vale muito a pena, pessoal. Mesmo que você leve o seu carro numa oficina mecânica para fazer uma pré-compra. Esses profissionais que já são especializados nesse serviço de pré-compra. Eles vão olhar outras coisas no carro, né. Outras, outros pontinhos chaves ali que o cara que estudou para isso. Ele sabe onde tem que olhar. Então, hoje em dia, não vale a pena você comprar um carro sem uma boa avaliação. Porque é aquilo, pessoal. Tem, é problema você comprar um carro cheio de problemas para resolver? Não, não tem problema. O problema é você ser enganado, né. O problema é você pagar o preço de um carro que estaria inteiro. Se você compra ciente que o carro tem bastante coisa para fazer. Você já teve um desconto ali na compra. Ou não, né. O carro tem alguma outra coisa que valorize, né. Essas outras coisas que tem para fazer. Aí, tudo bem. Agora, o problema é aquela coisa que passa ali por debaixo dos panos, né. Por debaixo do tapete. Aquela coisa que passa ali de forma oculta. Bem complicado, pessoal. Vocês viram que os defeitos desse carro não eram muito ocultos, né. Mas aí, eu quero que vocês deixem uma opinião de vocês. O que que faltou? Vocês acham que o proprietário desse carro foi muito inocente na compra desse carro? Vocês acham que o dono da loja quer agir de uma fé? O que vocês deixem aqui nos comentários é a opinião de vocês. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouco diferente, né. Do que a gente costuma mostrar aqui. Mas é mais para vocês verem aí, né. Achei legal filmar, mostrar aí na internet. Para quem não tem nenhum pouco de conhecimento aí na hora de comprar um carro, ficar mais atento, né. E às vezes até para o dono de loja também, né. Às vezes acontece de que não é por má fé. Tem cara que ele comercializa carro, ele compra e vende carro. E ele não olha o carro, né. Ali na correria do dia a dia, ele pega o carro e revende o carro. E confia no cara que vendeu para ele. Então assim, pessoal. Às vezes não é por maldade, é por correria. Por pular processos, né. Pular etapas de processo. Então tem que olhar certinho. O cara que vai comprar o carro para revender tem que olhar o carro certinho. O cara que vai comprar o carro tem que olhar o carro certinho. Eu não estou falando que... Eu não estou generalizando que lado A, lado B está certo ou errado. Mas é isso, pessoal. Dúvidas, críticas, sugestões. Deixe nos comentários. Se você gosta de conteúdo de manutenção automotiva e não é inscrito no canal ainda. Te convido a se inscrever. É de graça. E se você já for inscrito. Não esquece do like, de um comentário. Porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que o nosso vídeo tem relevância. E mandar ele para mais pessoas. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.